Estamos na Piracema, época da reprodução dos peixes. Por isso, a pesca embarcada é proibida e nos barrancos está restrita. A Polícia Ambiental faz fiscalizações na região. As operações não têm hora para começar. Os policiais escolhem pontos diferentes dos rios da região. Desta vez, vão descer o Itapetininga. Com o barco na água, eles navegam devagar e observam se há apetrechos de pesca proibidos ou mesmo pescadores desinformados. O período de Piracema começou no dia 1º de novembro. A pesca e a captura do peixe nativo está proibido. Somente sendo permitido a captura de peixes exóticos, híbridos ou halóctones, que geralmente não tem no nosso rio. A pesca embarcada está proibida. Nesta barranca, algumas varinhas de pesca, mas ninguém por perto. O valor da punição começa em 700 reais e pode chegar a 50 milhões de reais. Além da pessoa responder criminalmente, a pena varia de 1 a 3 anos de prisão. Vários ranchos à beira do rio Itapetininga estão vazios. Encontramos o seu Pedro pescando. Neste período, o aposentado faz pesca esportiva, atividade que é permitida. Eu venho aí pra passar o tempo, né? E há alguns locais em que não se pode pescar de forma alguma, como na desembocadura dos rios, na saída dos esgotos, nas cachoeiras, corredeiras, em cima de pontes. E em alguns locais, como em Campina do Monte Alegre, no bairro do Saltinho, em que dois pescadores já foram multados. Cada um recebeu uma multa de 720 reais por pescar em local proibido. Desde o início da Piracema, a Polícia Militar Ambiental ainda não flagrou nenhuma irregularidade nos rios da região de Itapetininga. É neste período que há a reprodução dos peixes. A restrição da pesca garante o ciclo de vida desses animais e renova os estoques para os anos seguintes. As operações são planejadas de acordo com a demanda, os locais de mais acesso de pescadores infratores. E ela é planejada semanalmente. A Piracema termina à meia-noite do dia 28 de fevereiro de 2014. O telefone para denúncias é o 3273-2202, código 15.